RG no B Banique na voz A jada de tiro pro alto Em homenagem a meus manos que não estão mais do meu lado Que se jogou no crime e nunca mais voltou daquele assalto Fica tranquilo um dia, nós se encontra lá do outro lado Lá do outro lado Eles falam, vou que ia ser fácil pra mim Nunca imaginei que ia ser fácil assim Sempre foi difícil pra eu me redimir Uma droga, fama, puta, carro e din-din Mas olha onde eu cheguei De franelinha, hoje no trap e agora eu sou rei E o tanto de money que eu gasto compensa os carros que eu lavei E da minha cara que eu te mando pra valar de uma vez Pra valar de uma vez Não é arrastando pra cima, nem arrastando pra baixo Que tu vai ganhar respeito, mantenha a humildade na tua quebrada Pra tu poder ganhar o teu conceito E os façantes que roda a minha cara Hoje só falta me encher de beijo Olho no olho, aperto de mão Eu conheço quem é os verdadeiros Eu, hoje eu levo a vida de solteiro Acendo um balão, taco fogo no cuteiro Mostra o meu pentão e ela quer sentar no pelo Hoje eu, 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 hoje eu Era barato, hoje não tem preço Não tem cash que pague o sorriso da minha família É que aquele mundo pequeno girou E hoje eu quero dar um giro no mundão Hoje eu não tô nas placas, é só bobo E meus erros tão servindo de lição Yeah! Uau! Uau! Anda pra frente, moleque, sai da contramão Uau! 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 Que ela te rende malícia e te dá condição Uau! Uau! Que ela te vê de carícia e lanjei no chão Uau! Uau! A Deus saber que tudo acontece na mão Uau! Uau! Até saber que tu tá com o cash na mão Uau! 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 Hoje eu levo a vida de solteiro Acendo um balão, taco o fogo no cuteiro Mostra o meu pentão E ela quer sentar no pelo Uau! 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 Hoje eu levo a vida de solteiro Acendo um balão, taco o fogo no cuteiro Mostra o meu pentão E ela quer sentar no pelo Mostra o meu pentão E ela quer sentar no pelo Uau! 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 Hoje eu levo a vida de solteiro Uau! 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 Uau!